Olá famintos, faremos hoje uma pizza caseira de Romeu e Julieta. Vamos começar colocando 200 ml de água junto com o fermento biológico seco. Agora misturamos bem e deixamos descansar por 30 minutos. Logo após vamos colocar uma pitada de sal, uma colher de açúcar, uma colher de manteiga e duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Logo após vamos mexer bem. Primeiramente com uma colher e depois com as mãos. Após sovar a massa ela ficará nessa consistência e então vamos levar para a pisteira com óleo ou manteiga. Agora é só ficar de olho para que a massa não queime. E logo após é só rechear com queijo e goiabada. A explicação para este nome Romeu e Julieta vem porque os dois ingredientes, apesar de bastante diferente, combinam perfeitamente. Depois de pronta agora é só se deliciar. Se inscreva no canal para mais receitas simples e até mais!